e bom dia meus amigos estamos aqui hoje com os pão de queijo hoje eu fiz os pão de queijo maravilhosos os melhores do mundo olha aí que coisa linda gente olha os pão de queijo que eu fiz hoje vou deixar aqui na receita vou deixar a receita na descrição do vídeo aí olha que coisa linda gente olha que receita maravilhosa gente olha pão de queijo fofinho gostoso maravilhoso olha aí que coisa linda vou deixar tudo na descrição do vídeo aí vocês compartilha com seus amigos gente vamos viralizar esse vídeo e vamos chegar junto aí gente olha me ajuda aí eu vou ajudando vocês 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 me ajuda aí hoje eu fiz os pão de queijo maravilhoso coloquei leite e água queijo óleo ovos e o sal vai pouca coisa um dois três quatro cinco seis ingredientes sete ingredientes aí ó com sete ingredientes e faz o melhor pão de queijo do mundo olha aí que coisa linda gente ó esse é o verdadeiro queijo pão de queijo gente hoje eu não vou filmar muito não porque o vídeo tem que ser um pouco pequeno porque senão ele demora demais aí vocês enjoam de assistir mas é isso aí gente eu fiz no liquidificador coloquei tudo junto dentro do liquidificador o porvilho o óleo o leite a água o queijo os ovos os ovos tudo junto e bati e coloquei nos copinhos copinho tá aí para vocês verem ó que coisa maravilhosa aí ó os copinhos aí ó ó aqui ó que coisa maravilhosa aí gente ó ó que pão de queijo maravilhoso maravilhoso olha ai e vocês são os mais lindos do mundo gente ó ó ai ó que coisa linda é isso aí gente ó tem coisa mais bonita que essa não existe olha aí gente que pão de queijo mais lindo do mundo tudo bem assadinho, amarelinho tudo macinho, olha aqui aqui para vocês verem fofinho que fofinho gente nossa aqui está muito quente ainda, não vou abrir agora que está muito quente, está queimando a minha mão mas vocês estão vendo aí que coisa maravilhosa vai chegando aí, vai ativando o sininho vai marcando todas, está vendo vai marcando todas aí e vamos que vamos ó, aqui nós já está comendo os pão de queijo, já passei aqui para o Adriano Adriano já vai comendo pão de queijo aqui é maravilhoso gente, é bom demais, olha Adriano está bom o pão de queijo aí Adriano está maravilhoso o Adriano adorou pão de queijo nossa, e o bolo também, e é isso aí é os melhores do mundo, não é Adriano é melhor os melhores do mundo os melhores do mundo, né é o que nós fazemos aqui na fábrica na nossa fábrica aqui nós fazemos as melhores coisas do mundo melhor do melhor do mundo isso, é isso aí gente nós fazemos os melhores do mundo aqui você que está chegando agora olha aí para vocês verem gente olha que coisa linda chega a rachar olha aí, faz na casa de vocês eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês fazerem na casa de vocês tá bom? vocês aguardem até o próximo vídeo não esquece de compartilhar com seus amigos e vamos chegar juntos aí vamos viralizar esse vídeo aí tá bom? em nome de Jesus aí vamos viralizar isso aí gente me ajuda aí escreve aí eu quero 50 pessoas escreve nesse canal eu quero 50 pessoas escreva aí nesse canal agora através desses pão de queijo esse pão de queijo você pode vender a 3 reais cada um você ganha dinheiro que nem água é esse pão de queijo é maravilhoso muito gostoso você ganha dinheiro que nem água com esse pão de queijo tá bom? eu vou ajudando vocês você ajudando eu aí tá bom? fica com Deus tchau, tchau tamo junto outro